Eu comecei a trabalhar muito cedo, em 14 anos, em 61, no setor metagosto, na Ecograsma, e, bom, peguei o golpe como trabalhador de base, fazendo cenário naquela época, então, eu vivi o golpe e depois, juntos, eu e Otaviano, logo de companheiros, fizemos o que fizemos. E eu coloquei também que, para nós trabalhadores, naquela época, nós sentimos, nitidamente, que o golpe era contra nós. Fundamentalmente, o golpe era contra nós. Tanto é que não foi a segunda medida e não foi uma das primeiras, foi a primeira medida dos militares, foi intervir os sindicatos, foi preencher as geraças. Então, por quê? Porque nesse modelo econômico que eu falo, o Valdemar, que, infelizmente, foi vencedor, foi empantado, ele só podia acontecer se limpasse a área. E a primeira limpeza tinha que ser aniquilar, destruir o movimento dos trabalhadores, mas também sinical. Depois veio o movimento camponês, veio o viário dos alunos, os estudantes e tal, mas o primeiro foi nós. Nós somos as grandes vítimas. Essa história de que os trabalhadores acordaram muito tarde, e que os assos foram só um lampejo, não é verdade. Os trabalhadores nunca aceitaram o golpe militar e sempre resistiram. Sempre estiveram na luta. Claro que ele não tem vanguarda, não estou falando de massa. É um vanguarda. Mas muitos filhos da classe trabalhadora foram para a luta, como nós, como os companheiros poderceram em várias regiões, como os companheiros de contagem, como os companheiros de volta de conta, foram para a luta, foram para a resistência, não aceitando aquela antidemocracia no regime autoritário, opressivo, tempo do movimento sindical. E aí sim que começou a se discutir a instalação da Comissão da Verdade. Eu tenho levantado meus companheiros, meus sindicatos, meus centrais sindicais, tal que a gente correria um risco muito grande se a gente não se organizasse, a gente correria um risco muito grande de que nós passaríamos desapercebidos no trabalho da Comissão da Verdade. E nós temos que ter uma presença ativa em participação disso aí. Por quê? Porque, claro, nós temos muitos casos emblemáticos dos companheiros que desapareceram, dos companheiros que foram mortos na tortura, muitos casos. Então, nós temos que ter uma atitude ativa nesse processo. Ser parceiro, ajuntado. E a responsabilidade nossa. Outro ponto que eu coloquei aqui também, que estavam todas as centrais aqui, eu represento a minha, eu coloquei, olha, isso aí não é tarefa só e responsabilidade das centrais sindicais. É de todas as organizações envolvidas com o movimento dos trabalhadores. Então, isso aí tem que ser um imenso mutirão para fazer vir a toda a verdade sobre o que aconteceu e o prejuízo que a ditadura proporcionou, não só ao país, mas particularmente aos trabalhadores. Infelizmente, as entidades sindicais, recém agora, estão se despertando para essa questão. Mais antitagno do que nunca. E eu acho que é papel nosso, Martín, ficar cutucando os nossos sindicatos, as nossas entidades, para trabalhar em cima disso. Agora, eu tenho certeza que a corrupção da verdade não vai ser isso aí. Ela está trabalhando diferente. Está procurando parceria, está procurando ouvir, escutar, participar de eventos como esse aqui no segundo. A doutora Rosa, não sei que a gente conhece a história, ela está aqui, ela está vivendo com nós. Isso é diferente. Não é? Isso é diferente. Eu sei que de cima para baixo foi, como notava isso foi, mas está tendo a humildade de conversar, porque tem que ser ouvido, porque tem que ser conversado. E essa história, é bom escutar essa história. Como eu disse o companheiro ontem, é melhor a gente fazer isso, porque daqui a pouco, não vai estar nem eu, nem voltamos a falar assim, nem o Martín, né? Deixa eu ver o Zé aqui, para contar essa história, entendeu? Mas eu vou se voltar, tem que contar. Já está bem, não. Tchau, tchau, tchau.